Noites de Verão 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Sim senhor, isto é que é uma maravilha de público Vocês não sabem a emoção que é, para mim, estar a ver este público todo à minha frente É lindo, 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 lindo Bom, gostaram do tema? Eu sei que sim Sim ou não? Então agora vamos a mais um tema Eu tenho a certeza que vocês todos vão adorar Vamos lá à música Legenda Adriana Zanotto Cultura, 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 cultura Toda a gente quer futuro, mas como um espocial Tem um ritmo bem mexido, é bom para bailar em qualquer arraial Já não há homens românticos, nem jantar à luz doquelas Com todos para o bailarico, para o encoste-en-coste, ninguém leva a mal Cuidado mulheres, se eles só querem é futuro Já não dançam mais, agarradinhos com ternura Cuidado mulheres, se eles só querem roça-roça Se for com futuro, então temperar pela noite fora E vamos lá bater estas morrinhas Querem só uma aventura, maturas numa noite só Metem a mão na pintura e na outra terra, estamos de portão Amor Já não há homens românticos, nem jantar à luz doquelas Com todos para o bailarico, para o encoste-en-coste, ninguém leva a mal Cuidado mulheres, se eles só querem é futuro Já não dançam mais, agarradinhos com ternura Ficaram vivo ao quê? Cuidado mulheres, se eles só querem roça-roça Se for com futuro, então temperar pela noite fora E essas roupinhas aí, vamos lá dançar futuro E quero ouvir vocês, assim comigo Cuidado mulheres, não é? Cuidado mulheres, que eles só querem é futuro Já não dançam mais, agarradinhos com ternura Cuidado mulheres, que eles só querem roça-roça Se for com futuro, então temperar pela noite fora Vai lá dançar futuro, pois eu só querem roça-roça E quero ver essas roupinhas aí, só Luz mesmo, vamos lá Vamos lá, vamos lá Cuidado mulheres Bravo! São vocês que merecem os aplausos, não sou eu É a primeira vez realmente que eu estou aqui, com muito gosto. É um prazer enorme estar aqui convosco, realmente, estar nesta rádio maravilhosa. Pena que só venho cá cantar dois temas. Mas não vai faltar oportunidade, com certeza. Eu agora quero-vos apresentar as minhas bailarinas. Eu vou começar aqui pela Jennifer, que ela vai dar uma voltinha. É a primeira vez que cá veio. O que é que achou deste espetáculo? É a primeira vez que cá estou e achei este espetáculo maravilhoso, lindo. É um mundo autêntico. Vale a pena vir visitar, sem dúvida. Era isto que esperava quando chamaram para vir? Já esperava. Já esperava que ia ser assim, com um enorme público, porque sabia que a rádio Onda Viva, só mesmo a rádio Onda Viva, para ter um público destes. Não é? Maravilhoso. Estou muito feliz.